Oi, oi, meninos e meninas, tudo bom? Eu sou a Bela Quita e esse é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, irei contar uma coisa que aconteceu uns dois meses atrás, que eu conheci um garoto e deu tudo errado, como vocês já podem ver aí no título. Sem muita enrolação, já vai deixando seu like pra me ajudar, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não esquece de ativar... E não esquece de ativar a notificação, assim você não perde nenhuma palhaçada que eu posto nesse canal maravilhoso. E se quiser acompanhar mais, eu me segue lá no Instagram, que eu sempre tô lá postando stories, conversando com vocês. Há uns dois meses atrás, foi por aí quando eu conheci este garoto. E eu conheci ele de onde? Do Tinder. Isso mesmo, né? A maioria dos caras eu conheço pelo Tinder. A gente ficou mais ou menos uma semana conversando por WhatsApp, por Tinder. Não, minto. A gente ficou cerca de duas semanas. E aí eu que chamei ele pra sair. Eu que chamei, porque ele não teve essa atitude. E ele aceitou e tal. E nossa, antes do encontro, uns dois dias antes, eu tava na casa da minha amiga e a gente tava discutindo sobre ele, tipo... Porque, mano... Tipo assim, você já viu aquele meme, vocês garotas, quando o boy só tem tipo 10 curtidas nas fotos? O comentário é a tia falando que lindo, sabe? Tipo, esse é o homem ideal. Com poucos seguidores, com ninguém lá, sabe? Tipo, entendeu o que eu quis dizer. Chegou o dia. E neste dia, ia ter um rolê de uma amiga minha no aniversário. Uma chácara, sabe? Mó cachaça, churrasco. E eu falei, ah, eu vou ir lá com o boy, né? A gente marcou pro shopping. Almoçar lá, alguma coisa assim. Almoçar não, né? Jantar. Porque já era uma... A gente marcou 5 horas da tarde. Aí eu falei pra essa minha amiga, olha, eu marquei com o boy, eu não quero desmarcar o encontro. Mas só que mais tarde, umas 8, quando eu tiver voltado pra casa, eu peço pra você vir me buscar pra eu ir aí num churrasco, na chácara. Mó sabia que não iria embora cedo. Ele chegou atrasado, né? Eu também tava um pouco, mas ele tava um pouquinho mais. Ele chegou umas 5 e meia por aí. E eu entrei lá no carro, conversei, conheci ele. Aí ele falou, ah, você quer ir pro shopping mesmo? Ou você quer fazer outra coisa? Tipo, ir beber e tal? Aí eu falei, ah, a gente pode beber e tal. Tem uma choperia aqui perto. Mas só que quem disse que eu sabia chegar nessa choperia que tem aqui perto de casa? Porque eu não entendo muito das ruas. Aí a gente parou um pouco no carro e ficamos conversando sobre a vida. E, enfim, ele falou sobre ele, sobre a ex dele. Sabe? A gente se conheceu um pouco. Ele falou da família dele e tal. E ele... Eu não me lembro, mas eu acho que ele já falou no carro que a família dele era meio religiosa. Sabe? Tipo, bem cabeça fechada dos homens da caverna. Mas, então, achamos a choperia, né? Achamos. E foi muito legal. Sabe? Desde o momento que eu entrei no carro, que a gente começou a conversar, eu gostei dele. Sabe? Ele é bonito, ele me tratou bem e... Enfim, sabe? Conversar. Um fofo. A gente pediu um chope lá. A gente começou a beber. Ficou um pouquinho bêbado. Bêbado não. Alegres. A gente ficou alegres. Pedimos uma porção de batata também e tal. E começamos a conversar mais. E se entreter mais. Aí, minha prima tava indo pro Ponte do Narga. Que é uma tabacaria barra balada aqui onde nós moramos. E ela falou, ah, você vai? Aí eu falei, ah, não sei. Aí eu falei pra ele, ah, minha prima tá me chamando pra ir pra balada e tal. Aí ele falou, ah, você quer ir lá depois? Porque, assim, eu tenho a noite toda livre, né? Aí eu falei, tá bom, vamos, né? A gente acabou de beber o chope, comer a batata e fomos pro carro. Porque a gente ia passar aqui em casa. Porque eu precisava fazer umas coisinhas, né? E pegar a minha prima e o namorado dela aqui. Porque a gente mora no mesmo condomínio. E tá. Ah, mas antes disso a gente ficou meio que se pegando lá no carro, sabe? Se conhecendo mais ao fundo, vamos assim dizer. Pegamos minha prima e o namorado dela e fomos pra pra balada. E lá foi muito bom, sabe? Foi muito legal. Ele ficou o tempo todo do meu lado. A gente ficou lá meio que abraçado. E tava tendo um pagode. Eu nem gosto de pagode, né? Mas era o que tinha pra noite. Ele comprou o bebê, dele que pagou a conta da choperia. Porque eu, eu tinha até dinheiro. Mas eu gastei um dia antes. Aí eu mandei mensagem pra ele antes do dia do encontro. Olha, eu tô sem dinheiro. Você quer marcar pra outro dia? Ele, ah, não precisa de dinheiro. Eu pago. Eu falei, tá bom, né? Tá bom. Ficamos lá na balada. Ele comprou uísque. Minha prima comprou narguile. Eu fumei um pouco. Não sou muito chegada, mas fumei um pouco. E tava tudo perfeito, lindo, maravilhoso. E lá bebendo, ficando com ele, eu comecei a criar uma paixãozinha. Eu criei uma paixãozinha pra ele, sabe? Porque, mano, é raro. Eu já falei pra vocês da vivência das mulheres trans. É muito raro, de dez homens, um passeia com você no shopping, sabe? Te leva em um lugar público. Não se importa de ser visto com você. Então, eu me senti bem tratada. Eu me senti realmente como se eu fosse uma pessoa normal. Entendeu? Porque é muito difícil um cara fazer isso com nós, mulheres trans travestis. Então, além dele tá saindo em público comigo, pagou as coisas. Me tratou bem, sabe? Gostei dele, achei bonito. Perfeito. Comecei, me apaixonei logo nesse momento que eu tava com ele, nessas horas. E tava chegando mais ou menos, eu acho que era umas... Eu não me lembro que hora a gente foi embora. Nossa, vocês viram isso da luz? Não me lembro ao certo que hora a gente foi embora. Eu acho que era meia-noite, algo do tipo. Ah, lembrei. O irmão dele também tinha vindo pra cá, porque ele não mora na minha cidade. Ele mora na cidade vizinha. O irmão dele tinha vindo pra cá pra ficar com a mina dele. E ele já tava querendo ir embora. Aí ele falou, ah, meu irmão tá querendo ir embora. Vamos lá buscar ele, depois nós ver o que a gente faz. Falei, então... Luiz, por favor, Luiz, se comporta. Essa luz não quer se comportar. Chamei minha prima, deixamos minha prima aqui no condomínio. E fomos buscar o irmão dele. Ele falou, ah, vamos lá pra casa. Falei, sério? Você quer que eu vá pra sua casa? Ele falou, ah, vamos. Né? Ele um pouco bêbado, eu também alterado. Irmão dele também alterado. O irmão dele entrou. Acho que não percebeu nada, que eu sou trans, né? Enfim, conversamos e tal. Chegamos lá e... Enfim, dormimos juntos. Aí no dia seguinte, no café da manhã. Não lembro mais ou menos ao certo que hora nós acordamos. Eu acho que era cerca de nove horas, alguma coisa assim. Nove e meia. E a mãe dele tinha comprado pastel. Pro café da manhã. Né? Ah, antes, no dia anterior, quando a gente chegou da balada, eu, ele e o irmão dele, a mãe dele estava acordada. E eu falei, eu ia pra ela e tal e... De boa, ninguém percebeu nada, né? E fomos no quarto e tá. Agora, de dia, no café da manhã, eu tinha ido com um vestido super curto, colado e uma blusa. Curtinha também, né? Por causa do frio, minha bolsa e meu tênis. Aí, eu não queria ir assim pra tomar café lá na cozinha, né? Não queria ir, igual uma vagabunda. Aí eu falei, ah, vou tirar minha roupa, você empresta um short seu e uma camisa sua, grandona. Ele falou, tá bom. Aí eu fui, lavei o rosto no banheiro, pus a blusa dele grande, o short e foi lá. E a mãe dele viu e... Eu não reparei na expressão dela, porque eu não tive muito contato visual com ela, sabe? Porque, enfim, dá vergonha aí também, né? Ele não sabia o que era dessa. Mas, depois que a gente comeu tudo e tal, ela foi um pouco lá pra fora. Depois que me viu um pouco na cozinha, foi lá pra fora. Aí, eu tinha acabado de comer e ele... Eu não sei o que ele foi fazer. Só que eu voltei pro quarto e outro irmão dele foi lá no quarto dele, onde a gente tava, guardar um violão, que ele toca violão. E eu tava deitada, mexendo no celular com a roupa dele. Uma roupa masculina. Aí, o irmão dele falou, oi. Aí, eu falei, oi. Aí, tá. Aí, passou um tempinho, uns minutos, e ele voltou pro quarto. E ele falou, olha, minha mãe, eu acho que ela... Ela percebeu, porque ela veio me perguntar se você era menina mesmo. Aí, eu fiquei, tipo, nossa, sério? É, e o meu irmão também falou, que também achou meio estranho. Falou isso pra ela. Nesse exato momento, acabou o clima bom que nós távamos nós dois. Porque ele ficou... Ele tem ansiedade, ele tem um pouco de problemas emocionais, ansiedade, depressão, essas coisas. E ele tava com energia horrível. Ele puxou uma energia horrível na hora que falou isso pra mim. E eu acabei pegando um pouco da energia dele. Eu não sei se vocês acreditam em energia, tipo, ah, uma pessoa tá muito mal. Você conversa com ela, tá perto dela, você acaba puxando um pouco da energia da pessoa. Pois, eu acredito. E eu acho que foi isso que aconteceu. Então, a gente ficou muito mal. Nós dois lá conversando, falando sobre. E ele... E ficou mal, sabe? Não tínhamos muita reação. Ficamos um pouco tristes. Ele ficou muito triste. Sei lá, parece que... Enfim, o menino tava acabado. Aí ele falou, olha Alice, eu não queria te levar embora, mas eu acho que o melhor é levar você embora. Porque eu não quero que fique esse clima aqui em casa, sabe? Eu não tô me sentindo bem. E eu notei que ele não estava bem, gente. Fiquei com muita dó. E eu... Eu fiquei com dó e acabei ficando triste também pela situação. Na hora de ir embora, a mãe dele tava lá fora, o irmão dele também. E eu passei e dei tchau por mão dele, o que desconfiou também, não o outro. E... A mãe dele não tava lá. Mas na hora de ir embora realmente do carro, da ré, sair lá da casa, ela... Ele falou, ah mãe, dá tchau pra Alice aqui. Ela me deu um tchauzinho de longe. Né? Enfim, voltamos pra cá. Nesse caminho dele voltar, me trazer embora pra minha cidade, a gente ficou conversando e falando. E ele falou, ah, eles só desconfiaram. Eu acho que eles não sabem realmente que você é trans, sabe? E... Mas, tipo assim, se a gente for ter alguma coisa, vai ter que, sei lá, não sei o que pensar. Porque eles são muito de cabeças atrasadas, sabe? O pai dele, então, que nem mora no Brasil, né? Mora em outro lugar pra sustentar a casa. Enfim, é uma coisa muito louca. Então, assim, eles têm cabeças pré-históricas, sabe? São pessoas antigas e que... Não, a mãe e o pai, né? Porque os filhos são novos, praticamente. Mas, tal filhos e tal pai... Não. Tais pais, tais... Tais pais, tais filhos, né? Tipo assim, o filho é como se fosse um espelho seu em algum... Tipo, é 50% puxou a você. Ao como você criou eles. Com preconceito ou não. Eu falei, ah, isso já era domingo, né? E eu falei, ah, vamos dar uma volta por aqui. Ficar no parque. Só me leva em casa pra eu trocar essa roupa, né? Enfim. Aí ele me trouxe. E fui... Vim aqui em casa, troquei roupa e voltei pro carro. E ele, nossa, minha mãe acabou de me ligar. E... O meu irmão acabou de me ligar. E ele falou que... Descobri que eu sou trans. Porque ele entrou no meu Instagram. E achou o seu. E viu que você... Tava escrito lá que você é trans. Vi suas postagens. Aí ele falou que... Que ele foi muito errado em ter levado eu pra lá. Enfim, conversaram. E depois a mãe dele ligou falando que era pra ele voltar embora. Que ela tava querendo conversar com ele. Que ele... O que ele fez foi muito errado. Enfim, o menino já tava tombado. Por ter desconfiado que eu era trans. Tido esse crimão. Aí realmente eles confirmaram que eu sou trans. E... E falaram pra ele, tipo, ah, você foi errado. Então, enfim... Acabou com o nosso clima. O resto do domingo eu fiquei assim... Acabada dentro de casa. Porque... Mano... Olha como a sociedade é. É raro ter um homem desconstruído. Que tem uma cabeça aberta. Que não liga pro que você tem no meio das pernas. E gosta de você. É raro isso. Pra nós, mulheres trans. Aí a pessoa gosta. Te trata como uma mulher normal. Porque somos. Mas só que aí a família é... Pré-histórica. Preconceituosa. Transfóbica. É foda. No mesmo dia ele voltou pra casa. Disse que conversou com a mãe dele e tal. Enfim. Conversaram. E ele acabou me mandando mensagem. A gente conversou. E decidimos que... Era melhor a gente... Não se ver mais. Né? Era melhor pros dois. Eu entendi o lado dele. Sabe? Ele podia ser expulso de casa e tal. E ele já tava muito mal. E a família dele... Tipo assim... Algum errinho que ele cometia na vida dele. A família dele ficava sem falar com ele. Tipo meses. Sabe? Não tratava bem. E ele ficava muito mal por isso. Então eu entendi o lado dele. E resolvemos que não era melhor a gente conversar mais e tal. Paramos de se seguir. E não conversamos mais. Entendeu? Tipo assim... Eu desejo que ele tenha... Que ele seja feliz, né? Mas é foda, gente. Tá vendo? É muito foda. Não é fácil ser uma mulher trans. Sabe? É... E mesmo que ele não tivesse me levado na casa dele. A gente começasse a se ver outras vezes. Se apaixonar mais. Imagina... Ter que viver escondido. Da família dele. Eu acho que foi até bom ele ter acontecido isso. No nosso primeiro encontro. Ele já teve me levado pra casa dele. E descobriram tudo. Porque imagina... Se a gente passasse meses se conhecendo. Se apaixonando. Aí quando a família dele descobrisse... Nossa... Ia ser pior ainda. Pra gente meio que se afastar. Parar de conversar. Sabe? Fiquei mal uns dois, três dias, né? Porque... Como eu disse... Eu sou uma pessoa que eu me apego muito fácil. A uma pessoa que me trata bem. Sabe? É uma pessoa que me trata como se fosse... Como eu sou realmente uma pessoa normal. Uma mulher normal. Eu me apego. Então... Fiquei um pouco mal durante uns dois dias. Mas depois passou. Então... É muito foda. Mas enfim... Isso é passado, gente. Já estou em outra. Já estou... É... Gostando de outra pessoa. Que eu acho que é recíproco. Recíproco. E vamos ver o que vai dar, né? Mas é passado. Espero que ele seja feliz. E... Como vocês viram... É complicado. A nossa sociedade, né? Podre. A família dele é podre. Preconceitosa. Transfóbica. E eu só tenho dó. De pessoas assim. Enfim. Tenho um dó. Tenho um pouco de dó dele. Tenho uma família desse jeito, né? Mas enfim... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. E até o próximo vídeo do canal. Tchau.